Hoje é 1º de Abril, e claro que no jogo de Dragon Ball temos algum tipo de brincadeira que sempre é bastante interessante, principalmente com o Dragon Ball X, que eles trazem uma mini história com algum personagem. Ano passado foi com o Pui Pui, que ele é um soldado do Babidi, e esse ano tivemos aqui possivelmente a melhor história que eles trouxeram pra uma brincadeira de 1º de Abril, que envolve justamente o fazendeiro de shotgun, ou melhor, o fazendeiro que tem 5 de poder de luta, que quem enfrenta acaba sendo o Hadidz, justamente vai enfrentar esse fazendeiro nessa mini mod história, mas infelizmente uma coisa que eu achei um pouquinho triste é que o personagem de Free-to-Play não é o fazendeiro, é o Hadidz, que tá muito bem feito por sinal, mas eu queria muito que fosse o fazendeiro, e ele é meio que, entre aspas, jogável, porque teoricamente a gente vai enfrentar ele, tem várias fases diferentes, já joguei aqui, até queria mostrar pra vocês, porque também tem uma mini história pra dar um contexto do que tá acontecendo, mas é muito interessante, pelo lado de cara eu queria pegar a primeira batalha, que a gente enfrenta o fazendeiro nível 5, pra brincar justamente com 5 de poder de luta, e nessa história você vai jogar justamente com o Hadidz, que já tá pronto, você não consegue utilizar outro personagem, ele é trancado com uma versão do personagem do modo história, mas as primeiras fases da batalha são um pouco engraçadas, porque você não pode utilizar nenhuma carta, você não utiliza nenhuma carta, você derrota o fazendeiro com o Tepe, basicamente é isso, então eu quero mostrar aqui pra vocês, porque bloqueou, e aqui tem o fazendeiro, e olha que legal, tem aqui que ele praticamente jogável, tem animação, tipo, daria facilmente pra ele ser um personagem jogável, eu não sei porque eles não colocaram, e se eu não me engano, eu acho que eles pegaram a modelagem do Dragon Ball The Breakers, porque eu acho que dos jogos comparando que tem a modelagem igual, que é o Zenoverse, Fighters, não, desculpa, Zenoverse, Breakers e o Legends, eu acho que só o Breakers trouxe o fazendeiro como personagem, ele vem na primeira temporada do jogo, então eu acho que eles pegaram o modelo do The Breakers e colocaram no XV2, mas achei isso muito interessante, então como vocês poderam ver, matei no 1 hit kill, mas conforme você vai progredindo na batalha, vai chegar num ponto que é bastante interessante, e você vai chegar numa batalha impossível, você não consegue derrotar o fazendeiro de tão forte que ele ficou, é como se ele tivesse ganhado algum tipo de buff, é muito similar com o que acontece com o Zenoverse, porque ele ganha aquela aura maligna que a gente vê no modo história do Dragon Ball Legends, e é praticamente impossível ganhar dele, porque ele tem muita vida, vocês vão ver aqui, eu vou tentar jogar o máximo que eu puder aqui, mas vai ser muito difícil, e praticamente ele consegue te dar um hit kill, então agora tá aquela aura maligna, vocês conseguem ver, e olha aqui, ele tem quase 10 milhões de vida, então a gente não consegue derrotar ele, agora a gente vai pra valer, até a shotgun dele tem um efeito avermelhado, mas vocês podem ver que eu não consigo causar dano no fazendeiro, olha isso, eu não consigo causar zero de dano praticamente, é muito mínimo o dano que eu causo, então praticamente a gente não consegue fazer muita coisa, mas vou tentar fazer o máximo que eu puder, agora ele pode fazer Vanish, eu acho que antes ele não conseguia, agora eu não sei o que eu faço, tá, deu pra eu segurar a partida, pior que esse Raditz pra um personagem free to play, ele tá muito bem feito, isso que eu achei bem interessante, mas eu acho que se for atingido por uma carta, acho que uma carta Blash dele já era, e eu sendo que ele tem um ultimate, até um personagem free to play tem ultimate, uma coisa que raramente a gente vê, e isso é bem legal, acho que fizeram um trabalho bem interessante, pra um personagem que é gratuito, ficou muito legal mesmo, mas vocês podem ver que eu não consigo derrotar ele, não consigo, agora eu morri, agora, será? Tá, ele tá deixando ainda, epa, epa, morri, eu morri, foi a carta azul dele, cara, isso é muito interessante, pior que, se você souber como funciona a CP, eu talvez dê pra derrotar, mas é muito difícil, mas felizmente, essa é uma batalha que é pra você justamente perder, pra fazer sentido com o modo história, e temos aqui agora, uma parte de um diálogo, do que acontece depois que você perde com o Raditz, e vamos ver aqui o que acontece, porque eu não li essa historinha, vamos ver, tá aqui, tá aí o Raditz gritando, ah tá, o que? Eu acho que eu acabei de acordar de algum tipo de pesadelo, ok, aí aparece o fazendeiro, agora o Raditz entrou em choque aqui, os dois em choque, ó meu Deus, então, as criaturas desse planeta ainda estão vivos, Kakaroto realmente falhou, hã? Por que eu fiquei simplesmente com calafrio, senti um calafrio, é só de olhar pra ele e não consigo me mexer, por causa do pesadelo, provavelmente, quem é você, o que você quer? Raditz ainda é em choque, não chegue perto, eu vou te matar, hã? Mas, mas o que é esse nível de poder? Agora ele vai ler, e vai encontrar 5 de poder, você tem um nível de poder de apenas 5? Ridículo, isso é patético, eu? Medo de um lixo? Impossível, mas, hã? Acho que ele tá fã que o cabelo dele tá todo espetado, arrepiado de medo, em fato, eu estou com medo, aí ele tá dando uma, ele tá melhorando a compostura, hã? Calma, calma Raditz, ouça seu, ele ia fazer algum xingamento, quero dizer, eu não tenho nenhuma intenção, de causar um mal a você, senhor, hã? Isso mesmo, não me faça falar novamente, eu não estou aqui pra, realizar uma luta com você, se apresse e vai embora, praticamente é isso que ele tá falando, e aí ele largou, ok, pior que virou uma situação alternativa da história, pior que o Raditz tá falando que ele se safou, porque ele ainda tava com medo, mesmo encontrando 5 de poder, ok, ok, isso é interessante, agora volta pra parte da história principal, ele tem que se apressar e encontrar o seu irmão, Kakaroto, e aí a história vai se seguir, ah, tem mais coisa, ah, tá, ele tá falando que talvez ele deveria pensar agora, em não provocar ninguém que esteja nesse planeta, só pra, por via das dúvidas, né, cara, muito legal, isso ficou muito legal, tipo, é uma história muito pequenininha, mas, é um, tipo, uma espécie de what if, né, uma versão alternativa, porque a gente sabe muito bem que na história original, Raditz vê o poder do fazendeiro, e derrota ele logo de cara, então achei isso muito interessante, que basicamente, essa história envolve, é, um pesadelo do Raditz enfrentando o fazendeiro, praticamente abraçaram o meme que a gente conhece há muito tempo, com esse personagem, e pra finalizar também, tem uma raid que você pode jogar, pra você farmar o Z-Power do Raditz, já farmei aqui um pouquinho, pra ver como que ele tá, e ele parece um personagem bem legal, já consegui mostrar um pouco pra vocês aí, em gameplay, e pra um personagem free to play, achei que ficou muito legal, e quem sabe esse personagem, ele seja aí uma dica, é, pra próxima campanha, né, porque o Pui Pui foi uma dica pra campanha, da saga Majin Buu, então acho que possivelmente o Raditz é uma dica aí, pra campanha, da saga Sayajin, que vai acontecer possivelmente muito em breve, depois da brincadeira, de primeiro de abril, mas de modo geral, pessoal, muito legal, realmente eu curti muito o que eles fizeram, é uma coisa que o Legends faz de vez em quando, que é sempre bem divertido, eu até acho que eles deviam fazer mais tipo de coisa, é, pra certos eventos, ou celebrações grandes, ao invés de só uma mini celebração de primeiro de abril, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, e quem sabe eles podem começar a fazer mais aí no futuro, de todo modo, muito legal, mas enfim galera, basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado de apresentar, essa mini história que eles trouxeram de primeiro de abril, também quero trazer no canal, porque é um meme muito engraçado aqui do fazendeiro, e possivelmente essa história do fazendeiro, dificilmente vai voltar no jogo, é muito raro essas histórias voltarem, então é uma coisa que fica meio única pro jogo, eu até também queria deixar registrado aqui no canal, porque não é todo dia que a gente vê o fazendeiro de Shotgun, enfrentar algum personagem de uma forma ameaçadora, de uma forma engraçada, então eu particularmente gostei muito, mas quero saber também o que vocês acharam desse mini evento, e desse novo hadits gratuito aí, que você pode obter nessa história, e caso vocês não estiverem inscritos aqui no canal, se inscreva, se você quiser conferir mais novidades do gameplay, se você quiser jogar Dragon Ball, se você gosta do console, ou se você gosta do baile, e é isso galera, valeu, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho